Estamos de volta e hoje eu recebo o Marcos Antônio Costa, que é presidente da Associação Amor Cadal. Você que acompanha o nosso programa já viu uma outra entrevista com a Jéssica, que é coordenadora da associação, esteve aqui falando sobre todo o serviço, mas agora o Marcos vem com uma novidade para você que é morador de Itajaí. Boa tarde, Marcos, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vindo ao Viva Bem. Obrigado e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui divulgando o trabalho da Associação Amor Cadal, agora literalmente sediada também em Itajaí. Que notícia boa. Fiquei muito feliz quando a Jéssica falou, porque realmente a comunidade toda de Itajaí tinha que se direcionar até Balneário, onde fica a base de vocês. Não é uma distância grande, mas ter uma unidade aqui para atender a comunidade aqui é muito importante. Na verdade, a Associação Amor Cadal nasceu em Itajaí. No ano 2000, um grupo de pais se reuniu e montou aqui em Itajaí, constituiu um objetivo inicialmente só de conversa e troca de experiências, a Associação Amor Cadal. E com o passar dos anos, por volta de 2006, 2007, ela mudou-se também literalmente para Balneário. Por quê? Porque naquele município, naquele momento, houve um apoio maior. Então, com a decisão de abrir as portas, pensando em atendimentos clínicos, ela mudou para Balneário. No entanto, nunca deixou de atender Itajaí. Eu sou de Itajaí, então a gente se deslocava sempre que necessário nos dias de atendimento para Balneário Camboriú, para ter os atendimentos. Bem como a gente atende também os outros municípios de Itapema, Camboriú, Itajaí e Balneário Camboriú. Perfeito. Com a ideia de se expandir cada vez mais, né, Marcos? É, a nossa intenção da diretoria e do corpo técnico, por uma facilidade, de oferecer uma facilidade para os pais, justamente por essa questão de locomoção, é estar sediada nos quatro municípios que abrangem a Associação Amor Cadal, que é Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú nós já temos, e agora, felizmente, já temos também em Itajaí. Faltando só dois, então, para concluir a meta. Então, vamos ver se nos próximos anos aí a gente pode trazer também para vocês essa excelente notícia. Com certeza. E para quem não conhece a Associação, que tipo de serviço ela oferece? Bom, a Associação Amor Cadal, ela oferece para as pessoas com síndrome de Dow e suas famílias, atendimentos clínicos e apoio nas seguintes áreas, na área de fonologia, psicologia, psicopedagogia ou pedagogia, fisioterapia, nós temos também o serviço de assistente social, neurologista, e a gente procura dar um apoio também nas demais áreas em que o cidadão está envolvido, que é no mercado de trabalho, na área de educação, na área familiar. Sempre onde houver um conflito e uma necessidade em que envolva a pessoa com síndrome de Dow, ou indivíduo com síndrome de Dow, a Amor Cadal, ela pode se fazer presente. Perfeito. E o atendimento é gratuito? É uma associação sem fins lucrativos. Nós não somos filantrópicos, embora o serviço que a gente faça não seja cobrado. Por ser uma associação de pais, a gente busca formas de financiar as nossas atividades. Cerca de 55%, 50% das nossas receitas, elas têm origem em alguma autarquia pública. Convênios com prefeitura, com secretarias, com o Estado e assim por diante. Podemos ter, já tivemos projetos financiados por empresas, pessoas jurídicas, e a gente tem também a questão de doações recebidas de pessoas físicas. Tudo isso pensando em manter toda essa estrutura, que é um corpo técnico de profissionais nas áreas que eu já mencionei, na área administrativa e todos os custos que envolvem a estrutura. Aluguel, água, luz, telefone, material didático, material pedagógico e tudo mais. E além de tudo isso, vocês também acabam fazendo alguns eventos que visam arrecadar fundos também, né? Exato. E é o que acontece agora na semana. Exatamente. Então assim, como a gente tem uma receita mais ou menos garantida de 55%, 50%, 55% dos convênios, que é algo que praticamente entra todos os meses como líquido e certo, a gente tem que correr atrás da diferença. Como nós não temos como gerar receita, a gente vive de doações ou de eventos. Certo. Então a gente está ou passando chapéu, ou promovendo de alguma forma algum evento para arrecadar o montante financeiro necessário para manter a atividade. Perfeito. Então vamos aproveitar e falar do evento que acontece neste final de semana. É. Neste final de semana, dia 5, a gente está promovendo a quarta feijoada. Nós já tivemos três edições, essa é a quarta. Vai ser realizada lá no Galeras, da Braia Brava. Então, a partir do meio dia, a gente vai estar servindo a macarrona feijoada, com todo o serviço de bar e cozinha. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na associação ou no local. Entendi. A cozinha está a cargo do chefe Gilmar, que foi muito conhecido na cidade, muito bem recomendado. Então a gente vai estar lá preparado para receber toda a comunidade, ou uma boa parte dela, que queiram participar deste evento com a gente. Vamos ter lá também músico ao vivo, com o grupo de Florianópolis de Samba, Resgate de Samba, que já participou em outras edições de eventos conosco. Vamos estar lá para animar o ambiente, então. Então, no sábado agora, dia 5, teremos a feijoada no Galeras, na Praia Brava, em Itajaí, certo? Isso. É a quarta edição da feijoada Amor Pradal. Como você mesmo falou, acontece lá no Galeras, aqui na Praia Brava, a partir do meio dia. Então, com o serviço completo de bar e cozinha. Nós teremos também música ao vivo por um grupo de Florianópolis, Raízes do Samba, que vai abrilhantar e animar um pouco mais o evento também. Tudo a ver, né? Feijoada com samba é uma boa pedida de frente para o mar ainda. Sim, o ambiente é muito agradável, né? Vamos torcer para que São Pedro colabore conosco, como sempre colaborou. Então, assim, para a gente ter um dia, um evento realmente completo e um dia maravilhoso na presença de muita gente bacana, gente boa. E o objetivo é justamente esse, é fortalecer a instituição. E quem pode participar? É aberto à comunidade? Sim, é aberto a toda a comunidade. Nós temos ingressos à venda na associação, tanto de Balneário quanto de Camboriú. Ou no dia, lá na hora, também pode ser adquirido o convite. Ah, tá. É um valor de R$ 30,00 por pessoa. Perfeito. E a associação aqui de Itajaí, onde fica o novo endereço? Bom, a associação de Itajaí, ela está situada lá no bairro Fazenda, no Fazendinha, na rua Leonardo Teto, número 192. Um ponto de referência, seguindo pela rodovia Oswaldo Reis, é cerca de 50 metros antes da passarela do ginásio de esportes, na rua da Panificadora Rocha. No final da rua, à direita, você vai encontrar, já devidamente identificada com uma faixa, com uma placa, a associação Amor Pradal. Perfeito. E o atendimento na unidade de Itajaí é de que horário? Bom, o nosso atendimento, ele funciona com hora marcada. Como o nosso atendimento é clínico, após uma avaliação do indivíduo, ele recebe, e avaliado a demanda e a necessidade, a gente agenda os horários. Então, o profissional, ele trabalha com horário, dia e hora marcada. A pessoa com síndrome de Down ou o seu familiar, com o agendamento, ele chega para o atendimento, acabou o atendimento, ele é liberado. Perfeito. A gente não é escola, diferente de outras instituições que oferecem serviços nesse sentido. Nosso trabalho, ele é clínico e único, exclusivamente, com horário marcado. Nada impede, nada impede de que a associação receba visitas. Visitas, exatamente. É um prazer sempre receber pessoas que queiram conhecer sobre o nosso trabalho. Então, a gente sempre tem um horário, tem pessoa, uma recepcionista, secretária lá, que é a Camila, que está à disposição para atender e oferecer toda a informação necessária. Perfeito. Até mesmo porque, às vezes, as pessoas não têm ninguém com a síndrome de Down na família, mas querem conhecer até para ajudar, para colaborar, né? Exatamente. Então, vão até o espaço físico para saber a quem eles vão ajudar. Hoje, essa questão de ajuda a instituições de terceiro setor, a gente está cansado de ver na mídia pessoas de má fé. Então, outro dia, a gente procurou uma instituição aqui e ela falou, mas espera aí, eu preciso conhecer vocês. Eu digo, será um prazer recebê-lo. Claro. A gente veio aqui se apresentar e agora ficaremos honrados em receber a visita. Então, quem ajuda sabe quem está ajudando. Exatamente. A Amor para a Down, desde o início, ela procurou fazer um trabalho muito transparente. Muito transparente que ofereça a quem quer ajudar a segurança e a nós que estamos à frente da instituição, nos dá crédito, né? De que quando a gente empenha a palavra, se não, podes ajudar, que aqui o trabalho é sério. Com certeza. Está certíssimo. E quem quiser também marcar a sua consulta, em qual telefone que liga? Aqui em Itajaí é no 3083-4155. Perfeito. 3083-4155. E em Balneário? 33-366-3155. Isso. 33-366-3155, desculpa. Imagina, perfeito. Então, fica o convite para todo mundo que nos assiste, no sábado agora, dia 5, São Pedro vai colaborar, então, no Galeras na Praia Brava, acontece a feijoada da Associação Amor para Down, com música ao vivo, com grupo de samba de Florianópolis, né? Exatamente. E você pode adquirir o ingresso também na associação ou mesmo no local a partir do meio-dia, é isso? Exatamente. Então, está certo. E também pode conhecer a nova unidade, você que de repente tem um familiar portador da síndrome e está procurando ajuda, aproveita e entre em contato com a Associação Amor para Down. Então, está dado o recado. Marcos, muito obrigada pela sua presença no Viva Bem e volte sempre. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui divulgando também o nosso trabalho e reitero o convite. Se você conhece uma pessoa com síndrome de Down, peça que nos procurem, os que ainda não nos conhecem, venham fazer uma visita que a gente tem muita coisa para dividir. Que bom, perfeito. Muito obrigada e parabéns pelo serviço. Obrigado. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos para conhecer o trabalho do gospel bartender Marcelo Valencia. Até já. Tchau, tchau.